Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que vem aqui na maioria dos drones baratos da China, tá? O próprio drone, é claro, que vocês podem ver, ó. Esse aqui é o E99 Pro, que é muito ruim, não recomendo a compra, tá? Esse motor é muito ruim, durou menos de um mês, eu acho. Esse aqui sim, ó, motores brushless, muito bom. Vem a bateria, sensor de anticolisão, esse é o M2 Pro com GPS e aqui está o controle dele. Ele também vem com a chavinha aqui Philips e duas hélices de redundância junto ao manual, beleza? Esse aqui vem o controle, duas hélices aqui também em reserva, tem essas proteções pra você colocar para não danificar caso ele bata, pois ele não tem sensor de anticolisão manual, mas esse aqui é muito ruim, é muito barato e muito ruim. Esse aqui é mais caro, mas é muito bom, ele vai longe, esse aqui não aguenta rajada de vento, então você só vai poder usar onde não tem vento dentro de casa, tá? E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, se gostou curta-se nosso canal, muito obrigado sua audiência e até a próxima!